É sempre um problema quando eu tenho que ir embora Ela faz das suas pra eu ficar E eu adoro Ela perde pra eu ficar Só mais um bocado Tá tarde pra mim, mas com esse chamego É complicado, eu digo que não E ela sorri pra mim Casa tá toda cheirada, jesmin Acendeu o incenso, mixou com alecrim Vou vos contar, tim-tim por tim-tim Tá na minha hora Mas não ligo pro rula Com a cabeça no ar Tipo fuma e pula, confesso que cedo Aos teus caprichos, roubaste o meu heart E deixaste vestígios Entras no meu sonho e acorda em delírios Olhaste e enlaço um chupim e Vinícius Daqui, só saio amanhã de manhã Mas quando acordar Vasta tu pra travar, a ouvir o javan O café de amanhã, camisa de seda, mordeira, maçã Porque a vontade aqui não muda Não muda jamais Puxem-me que perdi pra ficar o semblante Não muda Não muda jamais Isto não é só uma falta Deu amor a falar Então dá uma chance Pra ouvir 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 Quando pegas assim não resiste um Rihanna, é mental Corteio o cabelo no Ezra, Dalila, fraquejo o Samson Tô de banho, tomate, perfumate, de fato e gravata Põe-te à frente da porta com esse olhar que me amarra Tu toca assassino, instinto felino Guarda-chaves no seio, oh my god Tu te corta, eu Katrina, cicano Amor, tudo voo na hora, baby, quase me esqueço do mundo Parceremos-se a meses da forma que crudo, guloso como ganga Eu quero tudo, vizinhos reclamam, é muito barulho Encaixo perfeito por cá, parafuso Sim, eu sou obtuso, tô a rebolar, é um absurdo Tu me dás essa neta, com sabor a somo E eu que sou louco Juro que a vontade aqui não muda Não muda jamais Puxem que perdi pra ficar o semblante Não muda Não muda jamais Isto não é soma faz Tem amor a falar, então dá uma chance Pro-V 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 N.B. Music Pro-V Pro-V